O morador mostrou a situação da travessa onde mora há mais de 20 anos. O local sequer lembra uma via pública. Há cerca de cinco meses, a nossa equipe de jornalismo esteve na mesma localidade. Na ocasião, além das péssimas condições da via, o local estava tomado por mato. Segundo o morador, uma equipe da prefeitura chegou a realizar uma limpeza na travessa e disse que, posteriormente, seriam tomadas as providências para resolver a situação. Mas, até o momento, nada foi feito. Aliás, Jones Meirelles, que mora na localidade desde criança, disse que esta é uma longa espera, de anos de verdade. A gente fez o acionamento de vocês, pedimos o apoio de vocês para dar atenção aqui, para pedir posicionamento à prefeitura, para eles estarem olhando aqui para a gente. Acho que, como vocês podem ver aqui, aqui é uma travessa que já faz mais de 20 anos que a gente vem reivindicando ela. Aqui a gente teve que fazer uma escadinha ali, aí o povo aqui passa o acesso por dentro do quintal, para chegar na rua de cima. Eles prometeram que ia ter uma pavimentação até lá em cima, e o resto é uma escadaria, ou acabar com a travessa e fazer um murão de arrima só mesmo também. E prometeram, após a estiagem da chuva, estar iniciando as obras e até agora nada. A gente perde posição do prefeito. Ainda, segundo Jones, além do acesso difícil, que piora muito no período de chuva, no local aparecem muitos animais peçonhentos, como aranhas e escorpiões, que colocam a população em risco, especialmente crianças e idosos. Isso quando chove aqui fica impossível. O morador fez um apelo para a prefeitura de Caratinga para que olhe pela situação da localidade. Pedir posição da prefeitura para eles estarem reavendo a promessa feita aqui com os moradores do bairro sobre essa travessa, para ver o que eles podem fazer por nós aqui. A nossa equipe de jornalismo enviou um e-mail para a assessoria de comunicação da prefeitura de Caratinga e aguarda um retorno sobre a situação da travessa Calegar no bairro Doutor Eduardo. O que você avalia ou escolheu uma faculdade? Na Doctum, o ensino é ágil, conectado e flexível. Você escolhe entre a formação presencial, semipresencial ou EAD. Uma delas é do seu jeito, no seu tempo. Valorizamos a experiência do aluno através de uma vivência transformadora e conectada com o mercado. Participe do nosso processo seletivo e receba também acesso à plataforma da English Life. Acesse doctum.edu.br. Doctum, no seu jeito, do seu tempo e conectado ao mercado. Abra sua conta digital Cicobi Credit Cooper. Deixe a cooperação fazer parte da sua vida.